Você vai ver agora o segundo episódio de uma série que vai nos levar até a Ilha do Bananal, que fica ali entre os estados do Mato Grosso e Tocantins. É uma aventura bem no coração do Brasil. Coração, é ali no centrinho do Brasil. A gente vai acompanhar um dos rituais mais importantes dos índios carajás. A cerimônia para iniciação dos meninos quando entram no mundo dos adultos. Em ritmo lento e sem grandes preocupações. É assim que a vida segue o seu curso nas aldeias da Ilha do Bananal. A principal opção de lazer e entretenimento do povo carajás é o Araguaia. Para os indígenas, Berocã, que significa o Grande Rio. A rotina só é quebrada com a movimentação dos indígenas. A preparação é para a festa de Retorocã e ritual Aruanã. O povo carajá acredita que seus ancestrais viviam no fundo do rio em forma de um peixe chamado Aruanã. A lenda repassada de geração em geração é revivida nessa época do ano na festa de Retorocã. Um show de cores, danças e lutas corporais. Retorocã é uma festa cerimonial que é muito importante do povo inã. Hoje é o final, a cerimonial de uma criança na fase adulta. Os indígenas acreditam que quem veste esta fantasia incorpora os espíritos dos ancestrais carajás, que segundo a lenda, viviam como peixes no fundo do Araguaia. Porque lá, no fundo, existia pouca coisa, né? A comida, tudo que existe aqui fora. Tudo é espaçoso para lavoura, pescar e caça. Por isso, resolveram sair do fundo do rio Araguaia. O documentarista Carajá Djanahu conduziu a nossa equipe até a casa do cacique tradicional, Socroer. Ele é o líder da maior aldeia da Ilha do Bananal, a Santa Isabel dos Morros. O Socroer nos proporcionou um momento sublime aqui na aldeia. Ele trouxe os filhos para enfeitar, para participarem das festividades. Eu converso com a esposa, com a família, que vai preparar o menino para a festa de retorrocã, né? Que é uma festa muito importante para nós. O cacique autorizou a nossa equipe a registrar o primeiro encontro de um dos seus filhos com os aruanãs. O pai tem que orientar a mãe do criança, né? A mãe que vai fazer, qual é a pintura que vai usar, o pai que vai falar para usar aquela pintura. O menino vai se iniciar na chamada fase adulta. É a partir desse momento que ele começa a ter acesso a alguns segredos carajás antes não revelados. Os carajás acreditam que os escolhidos para vestirem estes ornamentos recebem os poderes ancestrais que vão beneficiar as suas aldeias. Ele tem poder, ele é aruanã. Duas adolescentes virgens vão ao encontro dos aruanãs. Elas fazem movimentos com as mãos sobre os seus ventres. Os antigos acreditavam que esses gestos atrairiam a fertilidade para as mulheres, plantas e animais da aldeia. Em pleno século XXI, os indígenas carajás lutam para manter vivas suas tradições e costumes. Mas de alguns confortos do homem branco, eles não abrem mão. Janahul diz que os indígenas não querem mais comunicação com sinais de fumaça. Hoje nós estamos vivendo em um mundo globalizado. E a tecnologia já chegou aqui na aldeia. Tem Wi-Fi, não é isso? Tem. Sky para assistir notícias. Também tem. Está dando muito casamento através do WhatsApp. Os indígenas também estão casando, usando o WhatsApp. Esse mundo não tem mais fronteira, né Janahul? Depois de vários meses de preparação, chegou o grande dia para os carajás. As mães capricham no visual das crianças. A pose para a fotografia é na frente da casa. E elas estão prontas para festejarem com seus amiguinhos. Jovens e adultos dão os últimos retoques em suas fantasias. Tudo precisa estar impecável para causar boas impressões aos visitantes. Os donos da festa erguem o madeiro no centro da aldeia. O grande mastro é chamado de Toó. Os guerreiros precisam defendê-lo até o fim da festividade. A aldeia que era dando a festa protege para que não caia esse pau, né? Quem derruba ganha nesse festa. Outro símbolo forte da festividade é a Casa dos Aruanãs. Alguns adolescentes são separados para participarem de uma cerimônia no interior da Oca. É a primeira vez que é o menino que vai entrar na Casa dos Aruanã. Nunca teve com essa modalidade de brincadeira dos homens. Eles são levados nos ombros por membros da família. É o dono da festa, é da minha família. É meu sobrinho e o neto da minha irmã. Estão se iniciando na fase de atuta. Dentro da casa, recebem uma refeição. Aprendem técnicas de caçada e escutam as histórias de seus ancestrais. A comunidade se preparou por vários meses. Agora é o momento de demonstrar toda a força e a beleza da cultura carajá. Hoje é a final de retorocampo. Eu acho que a gente tem que ter orgulho de participar, né? O anfitrião da festa é carregado nos ombros. Três guerreiros se revezam para levá-lo até o centro da aldeia. Ele precisa pedir permissão aos espíritos ancestrais para dar início à festa. Um desfile com os convidados e os donos da festa marcam o início da festividade. Cada grupo apresenta os seus ornamentos. Um verdadeiro show de cores e riqueza de detalhes. Sentados no chão, de pé ou se acomodando em cima das árvores. Todos procuram o melhor ângulo para assistirem às competições. A festa não tem hora para acabar. A gente sempre mantendo a nossa cultura, né? E cultura do Brasil. Então nós temos que manter essa cultura para não acabar. Senão o povo vai tentar resgatar, correr atrás. Mas nós não queremos. Nós queremos manter essa tradição. Um dos momentos mais esperados de retorocampo são as lutas corporais entre os guerreiros da aldeia. Os confrontos são de tirar o fôlego. Apesar da fama de guerreiros sempre prontos para a batalha, os carajás preferem ser chamados de povo inã. Essa expressão significa pessoas mansas, que vivem em paz com seus semelhantes. A cultura carajá é uma cultura linda. Desde a sua língua, até mesmo as suas apresentações. O seu artesanato é um dos artesanatos mais lindos que tem dentro de todas as culturas indígenas no país. Conhecida no mundo inteiro. E o Brasil precisa conhecer. Conhecida no mundo inteiro. Conhecida no mundo inteiro.